É impressionante! Ainda tem gente que não acredita que o preço da Stonys é esse que a gente mostra. Vem até a loja, confira de perto e pegue o sapato na mão que você vai acreditar. Stonys, calçados, 4x15 reais e você tem ideia de preço aqui ó. Sapato tipo cola de feminino, 4 pagamentos de R$ 2,49 parece até brincadeira né? Não é não gente, venha e sinta, pegue o calçado na mão. Eles trabalham com marcas de qualidade e tênis aqui você sabe que tem das melhores marcas. Olha só o que eles estão fazendo. Esse aqui por exemplo, é um tênis tipo jogger. Olha a qualidade, bem trabalhadinho, tem várias cores aí, tem preto também. Qualquer um desses, 4x de R$ 2,49. Veja só, se você é um daqueles descrentes vai perder mesmo, porque quando você não aproveitar, já foi hein? Aqui tem o tênis Sonic pra criançada que eles adoram, detonam mesmo. Os sapatos, tênis super bonitinhos, coloridos, só 4x de R$ 2,99, do R$ 23 até o R$ 33. Aqui o pop a gente não precisa falar muito, você que compra aqui sabe que o preço da Stonis é imbatível. Do 18 a 22, 4 pagamentos de R$ 2,99 e a partir desse preço tem outras numerações tá? Aqui você vai encontrar sapato tipo drive, essa marca Del Bianco é um dos melhores fabricantes de drive. Você tem aqui, solado em látex, o calçado todo em couro legítimo, molinho, gostoso mesmo. É por isso que é drive, né? Pra você dirigir, legal, não ficar com o sapato apertado no pé que é uma chateação. 4x de R$ 3,99. Aqui também, um dos maiores fabricantes de sapato tipo panca. Aqui em couro no book, um sapato como esse, solado Amazonas, de qualidade, preço também campeão. 4x de R$ 6,99. Não dá pra perder essa promoção. E outros tênis de várias marcas, Lecoque, Olímpicos, você tem Tryon, Adidas, Topper, Rainha, Nike, Mizuno, Reebok. E não dá pra perder a promoção que eles estão fazendo em 4x, 15 reais. Bom, semana inteirinha, quantas lojas, Mário, a gente dá o preço? Dão o endereço. 4 lojas. A Avenida País de Barro, 72 na Moca, telefone 570-4577 pra qualquer informação. Tem na Vila Mariana também, na Domingos de Moraes, 168, tá certo? E 348. A Dona Benta Vieira, lá em Santo Amaro, número 72. Tem muitas lojas, dá uma olhadinha ali, você vai aproveitar Estones Calçados que vai arrebentar. Essa semana tá pra você, hein? Vem correndo!